Bruno Prado, muito torcedor irritado, muito torcedor bravo com o Crespo e as alterações e como time titular do São Paulo hoje. Por exemplo, muita gente questionou a ausência do Rigoni como titular. Enfim, são muitas críticas ao técnico do São Paulo e vai ficar na conta dele talvez essa derrota hoje. Principalmente por conta e por causa do segundo gol. O São Paulo chegou a empatar e logo na sequência o segundo gol, um erro grotesco da zaga e o Fluminense fez o segundo gol e conseguiu manter o resultado até o final. O São Paulo jogou mal, né? O São Paulo fazendo um campeonato bem ruim em resultado, em desempenho. Hoje, mais uma vez, o time não criou quase nada, né? Tem um problema sério defensivo na bola aérea. Foi o décimo gol de bola parada que o São Paulo tomou no campeonato e você exclui um que foi de falta do Grêmio, do Wanderson. Então são nove gols, né? Dessa maneira, né? De bola alçada na área, o que é muita coisa, né? Num campeonato que o São Paulo tem em 19 jogos, né? O São Paulo acabou também, quando tem a bola, às vezes é muito lento, às vezes tem só a jogada de linha lateral. Olha, jogada de linha de fundo. E o time do Fluminense aproveitou as oportunidades que teve, né? O Fred faz muita diferença, como o pivô. O segundo gol foi uma jogada maravilhosa do Fred fazendo o pivô. Uma bola longa, ele mata na coxa, né? Eu fiquei vendo o replay aqui no computador. Ele mata na coxa. A bola bate na coxa dele e para. E aí o Miranda, que estava no Fred, percebe que o Luiz Henrique vem correndo e ele não ia conseguir segurar o Fred. O Luiz Henrique vem acelerando, recebe. O Miranda perde na corrida. E depois, acho que também o Volpi foi mal na jogada. Então, não tem o que reclamar, né? O São Paulo está nessa posição pelo próprio desempenho, né? Não tem o que falar. Acho que as decisões da arbitragem hoje foram corretas. Os dois gols do São Paulo anulados de maneira bem clara. Um por impedimento, o outro porque a bola saiu no cruzamento do Reinaldo. E o lance do pênalti para o São Paulo, pênalti claríssimo, bem marcado. A discussão foi sobre o cartão, né? A cor do cartão para o Nino, amarelo ou vermelho. E eu mantenho o que eu falei naquele momento, né? Pela orientação atual, chance clara de gol é cartão vermelho. Desde que seja fora da área. Se aquele lance fosse fora da área, o Luciano saindo na cara do gol na entrada da área e o Nino puxa o Luciano, seria vermelho. Falta, fora da área e vermelho. Mas como foi pênalti, foi dentro da área, para não ser uma punição excessiva, a FIFA orienta a dar cartão amarelo, né? Para não ter pênalti e expulsão, que aí é um prejuízo muito grande para um time, né? Pode até desequilibrar, mudar totalmente um jogo, né? Um pênalti e uma expulsão. Então, a orientação é que se dê cartão amarelo, a não ser que seja um lance de agressão, aí é outra coisa. Ou o toque de mão deliberado. Então, para mim, a arbitragem acertou nos lances capitais. Não tenho o que reclamar de arbitragem em relação ao resultado. O resultado foi pelo desempenho ruim mesmo do São Paulo e méritos do Fluminense, que aproveitou as oportunidades que teve. Agora, sobre o Thiago Volpi, muita gente criticando ele no segundo gol, Bruno Prado. E o que você acha? Ele falhou nessa... É porque a bola do Fluminense veio lá da defesa, passou para o Fred, o Fred jogou para o Luiz Henrique, o Luiz Henrique fez o gol. E nas redes sociais, o torcedor São Paulino está muito irritado, né? E assim, o Thiago Volpi já vem de uma sequência de jogos ruins e de uma sequência de críticas muito grandes. Não se esqueça de deixar o seu like aqui também na Jovem Pan Esportes e o Bruno Prado vai falar um pouquinho sobre o Thiago Volpi e essas críticas. E o jogo de hoje também vai trazer críticas. O Volpi, inclusive, tem sido um dos assuntos do momento, Bruno Prado. É, a temporada do Volpi é muito ruim, né? Isso é um fato. O Volpi tem falhado mais do que o normal nessa temporada. Até o normal dele. Acho o Volpi um bom goleiro, né? Não é à toa que ele foi o goleiro que fixou no São Paulo depois da saída do Rogério, né? Foram três anos, né? O Rogério se aposentou em 2015. 16, 17, 18, São Paulo ficou rodando goleiros ali e ninguém fixou. Teve o Denis, teve o Renan Ribeiro, teve o Sidão, teve o Jean e nenhum deles conseguiu agarrar a oportunidade. O Volpi agarrou. Já é o terceiro ano que ele é titular do São Paulo. Mas esse ano ele está abaixo. Como eu falei até numa pergunta de um ouvinte no WhatsApp, o reserva que é o Lucas Perri também não foi bem nas oportunidades que teve. O Perri teve chances esse ano, sim. E acabou não indo bem. Então o Volpi segue. Mas é um ano abaixo, né? Um ano ruim do goleiro do São Paulo. Acho que a gente vai e volta talvez para o mesmo assunto, né? O São Paulo entre os 20 times do Campeonato Brasileiro depois do jogo de hoje. Quinto com menos pontos. Terceiro em menos gols feitos. Sétimo em gols sofridos. Segundo em menos finalizações para sofrer um gol. E está na boca do Z4. São Paulo é uma situação muito difícil. E aí esses números vêm acompanhados da foto do Hernan Crespo. Até quando a imprensa e talvez uma parte da torcida vai ter paciência com o técnico do São Paulo ou com o Hernan Crespo? Bruno? Então, eu sempre defendo que o técnico tenha tempo para trabalhar e vou manter a mesma coisa com o Crespo. Para mim o Crespo tem que trabalhar até o fim do ano tranquilo. No fim do ano você analisa. Você que eu digo a diretoria do São Paulo analisa e vê se ele é o técnico para o ano que vem. Se não é. Acho o Crespo um bom técnico. Acho um bom técnico, sim. Mas há uma diferença de tratamento. Isso sem dúvida. Eu mantenho o que eu faço com qualquer técnico. Não sou eu que tenho que pedir saída de treinador. Isso não é minha função. Quem tem que decidir se treinador vai sair ou não é a direção do clube. Você não vai me ver aqui pedindo a saída de um treinador. Eu já trabalho na imprensa há alguns anos. Pode ser que em algum momento eu tenha feito isso. Já de um tempo para cá, minha postura é de eu não vou pedir saída. Eu não vou pedir cabeça de ninguém. Não é minha função pedir saída. Eu imagino se fosse o contrário. Um treinador chega em uma coletiva e fala Eu acho que você é um repórter fraco. Eu acho que a sua empresa devia te mandar embora. Seria uma reação bem ruim da imprensa. É uma maneira que eu trabalho. Cada um trabalha da sua maneira. Mas eu jamais vou dizer. Esse cara tem que ser demitido. Eu não vou fazer isso. A não ser que ele cometa um crime. Seja uma coisa fora do esporte. Mas pelo desempenho, acho que ele tem que seguir trabalhando. Se a diretoria entender em algum momento que tem que trocar, é problema deles. Não é problema meu. Mas, de fato, as críticas são em menor intensidade do que outros técnicos receberam. Acho que tem a ver com o título. Era uma torcida muito carente. E ele ganhou um título estadual. Mas ganhou um título. Então, fica essa gratidão, esse crédito. Porque ele ganhou um título que o São Paulo não ganhava há muito tempo. Então, entenda esse lado. Mas, em relação a desempenho, o desempenho não é bom. Eu falei durante a transmissão. Acho que desde 2018 o desempenho do São Paulo é mais ou menos o mesmo com um ou outro momento um pouco acima ou um outro momento abaixo. Esse de 2021, no brasileiro, é abaixo. Teve o título estadual. Mas o São Paulo está fazendo um brasileiro parecido com 2016-2017. Foi um brasileiro que o São Paulo lutou para não cair.